Pois então meus amigos, minhas amigas, mais uma vez eu por aqui, na casa de meu irmão e eu quero mostrar um detalhe importante na construção. Se você se inscrever no meu canal, seguir o meu canal, você vai aprender a trabalhar de pedreiro. Não tem jeito, porque eu passo todas as dicas. Ó gente, então aqui assim ó, só você seguir ali ó, seguiu aqui ó, a fitinha que eu fiz certinho aqui ó, eu fiz as 5 tudinho ó, então tá legal ó, as fitinha que tá aí ó, então você vai seguir aqui a linha, algum tijolinho ficar mais alto, o bom é que fica tudo certinho ó, igual aqui. Então você vai pôr aqui a massa, vai pôr aqui o tijolo e vocês vão deixar o like aí ó, a massinha 9 lado de areia por um saco de cimento, encostou aqui ó, tá contra o sol ó, encostou aqui certinho ó, dá umas pancadinhas ó, passou aqui ó, não precisa alisar, mas se você quiser deixar bem lisinho, se o seu patrão quiser bem lisinho, você faz assim ó, tirou a massa aqui ó, e você se inscreve, deixa o like e vamos que vamos. Bom meu gente, aqui eu preciso chegar nessa linha aqui ó, não tem jeito, eu tenho que chegar aqui, senão eu não vou conseguir chegar aqui assim ó, que o tijolo tem que ficar aqui ó, aí a linha vai nessa segunda de baixo. O que é que eu vou fazer? Aqui, como eu falei no começo, porque eu tirei aquele tijolo de 5 centímetros, igual estava nas outras paredes, então eu vou fazer assim ó, vou pegar aqui ó, uma casquinha aqui de tijolo, e vou fazer aqui pelo menos aqui nessa primeira fileirinha, por quê? Porque eu preciso chegar lá gente, porque esse tijolo aqui ele tinha que ter ficado aqui em cima, ele ficou quase 2 centímetros mais baixo, porque não deu mais da altura, então eu vou fazer isso aqui ó. Agora eu quero ver se eu não chego, isso aqui gente, é técnica que a gente vai adquirindo com o tempo, na obra, não é, não biarra não, é técnica mesmo né. E se vocês se inscreverem, vocês vão conseguir, olha aí ó, viu ó, então aqui agora eu vou chegar certinho ó, aonde eu quero ó. Olha só que legal, então é assim ó, Prontinho ó, deixei até um pouquinho meio, esse de mais alto, que é para poder ficar a massinha mais fininha, mas o correto mesmo é deixar aqui aonde eu falei, certinho aqui, prontinho. Então aqui agora, é aquilo que eu falei, a prioridade aqui agora, é o prumo gente, então o prumo aqui ele tem que ser 100%, olha ó. Então o prumo aqui, graças a Deus gente, eu coloquei, ficou quase 100%, ó. Então eu vou dar só um toquezinho a mais, o prumo sim ó, o que vale na casa é o prumo. Pois então meus amigos e minhas amigas, funciona assim ó, aqui estamos finalizando aqui a nossa parede, olha o meu gabarito aqui ó, eu segui todo assim ó, então aqui eu vou fazer a parede aqui ó, certinho aqui, aqui é a parede tudo certinho, igual eu fiz aqui ó, vejando que a parede está alinhadinha aqui ó, e aqui é a talbinha, a talbinha ficou certinha aqui ó, fiz aqui um risquinho, e aqui do mesmo jeito, então aqui o que vale é isso aqui gente aí ó, você vem aqui ó, e é isso aqui, é o prumo, na parede é o prumo que vale ó, certinho aqui ó, uma folha de papel. Aqui eu vou mostrar elas para vocês aqui ó, qual que é o melhor para a parede? é ficar assim, retinha, lisinha, ou assim ó, aqui também tem massa, assim gente, é melhor, porque o reboco, ele vai completar essa massa aqui, quando vier o reboco ó, ele vai conectar aqui ó, então é uma segurança a mais, então esse negócio de alisar a parede, a gente alisa, se o proprietário quiser ó, cobre um pouquinho mais caro, para deixar lisinho viu, o proprietário vai pagar mais caro, mas deixa lisinho, só que aqui gente, o tempo é curto, então aqui ó, a gente deixou arrepiada mesmo, aqui quando vier o reboco, depois vai vir a massa corrida, depois a tinta ainda né, então aqui vai ficar legal, o interessante é isso aqui ó, é plumo, ó, plumo, 100% aí ó, uma folha de papel viu, aí aqui veja bem, é aquilo que eu falei ó, as talbinhas vai certinho aqui, nessa fitinha aqui, na de cima vai o tijolo, você tem que conseguir, deixar os seus tijolos, tudo rete na parte de cima, aqui eu engrossei mais a massa, para deixar a parte, de um centímetro e meio, mais fina aqui, para mim ter um controle melhor, e um melhor desempenho, aqui no alinhamento, aqui do mesmo jeito aqui ó, entendeu aqui ó, está vendo só aqui ó, aqui também do mesmo jeito ó, tem que ficar bem alinhadinho aqui ó, e aqui ó, eu já deixei aqui o espacinho, certinho igual aqui ó, espacinho aqui todo, eu ponho a cada dois tijolos, a cada 40 centímetros, deixo uma talbinha, às vezes 50, mas o importante é que essa talbinha, fica alinhadinha ó, alinhadinha viu, aqui ó, deixei dois tijolos, para cá vocês vão ver, que no que eu vou puxando para cá, os tijolos, vai fugindo aqui, do alinhamento, assim da amarração, o que é que eu faço, para mim vir para cá, no que eu vou pôr aqui, outro tijolo aqui, certinho aqui, para deixar o espaço da talbinha, eu tenho que colocar aqui, uma metade aqui ó, dois furos, para a gente poder fazer isso aqui ó, recuar, está vendo só, no que eu dei essa, essa, arrumadinha aqui, com a metade, eu deixei mais aqui, um espaço aqui para a talbinha, e voltou a minha amarração ó, e o certo é assim ó, finalizar assim, é retinho ó, um detalhe importante, ali eu deixei, dois tijolos, aqui eu deixei, dois e dois furos, aqui eu deixei, dois tijolos, aqui eu deixei dois, aqui, eu tive que começar daqui, porque embaixo, já tinha uma amarração, bom, aqui eu deixei dois tijolos, aqui gente, para mim deixar só um aqui, ia ficar muito, larga aqui ó, o que é que eu fiz, aqui eu coloquei, dois furos, para deixar um aqui, é obrigatório, que ali já tem dois, se eu colocasse o tijolo, inteiro, ia encostar aqui ó, então eu tirei mais um furo, do tijolinho, entendeu, para poder dar certo, então ficou legal, aqui agora, agora aqui chegou, o grande momento, tem ocasião, que você não tem como filmar, em cima de um dame, você não tem um cameraman, então você vai ter que ir aqui ó, e só aqui na habilidade, aqui ó, então o meu intuito, é deixar certinho, com essa linha aqui ó, então eu vou aqui, certinho aqui ó, regularizar, e aí se você não tem prática, você vai pôr um nível de madeira, em cima dessa talbinha aqui ó, pois então minha gente, então aqui ó, vocês veem que ficou, cinco centímetros mais baixo né, porque, essa viga aqui, ela vai ser um pouco mais alta, mais robusta, porque aqui, é uma parede central, com a viga aqui, para lá, tem um cômodo, e para cá, tem outro cômodo, então ela vai pegar, o peso das duas lajes, parede gente, é só fechamento, tá bom, o que segura a casa, são as colunas, e vigas, a parede, é só um fechamento, então aqui, agora aqui essa linha, depois eu vou descer para cá ó, prontinho, prontinho, coloquei aqui certinho ó, aí eu corri aqui a linha, bonitinho aqui ó, do outro lado também ó, certinho, pela linha aqui ó, a, a, aqui a, a linha não, pela, a fitinha aqui de baixo, todas elas, agora eu aconselho vocês, não vim pondo em sequência não, você vai pegar o meio da parede, e vai por aqui outra pela linha, porque se você vir aí em sequência, pode ser que você, tire a linha do lugar, então, a linha tem que estar esticadinha ó, para poder você fazer esse trabalho aqui ó, e assim fazer em todas assim ó, agora que eu coloquei a do meio, é muito importante, que você tenha cuidado, para ela não ficar torta, aqui você tem a linha, lá do outro lado você não tem, se você quiser pôr uma linha do outro lado, também dá, só que fica muito difícil, o melhor mesmo, você usar o nível, de madeira, eu não estou usando, porque já tem um pouco de prática, a gente vai vendo mais ou menos, pelo tijolo, se o tijolo está no prumo, aí vai vendo aqui pelo furo aqui ó, no que eu vou pondo aqui ó, aí eu vejo, o tanto que tem aqui para cima, eu de um lado vejo do outro, mas é muito importante, que use o nível, agora é só pôr o restante ó, eu aconselho pôr, a cada, no máximo 40 centímetros, depende da viga, se for, se pôr uma viga aí, de 50, aí tem que ter, tem que ser umas madeiras de 10, bem larga, aqui como é uma viga mais estreita, a gente está pondo o sarrafo aqui, ripão, de 2,5 por 4, viu, aqui nesses tijolos, é muito importante, que flexione bem a massa, que é para ficar bem, travadinha, viu, então se você puder compartilhar, a gente vai agradecer, um abração, até o próximo vídeo, e mais uma vez, não esquece do seu like, nos ajude, fui, tchau minha gente, um abraço.